Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Despertar, produzido pelo SEAC, Centro Espírita, Amor e Caridade de Bauru. Nosso convidado de hoje é um grande estudioso do Evangelho, das coisas da espiritualidade e vai nos trazer hoje um relato, a sua opinião, a sua posição a respeito do nosso planeta, de como estamos evoluindo. Com vocês hoje, para os seus cumprimentos, Mauro Pompilho. É sempre, Sidney, um grande prazer a gente estar aqui e conversarmos a respeito dessa doutrina tão especial que é a doutrina dos Espíritos. Quantas informações, quantas luzes os nossos irmãos maiores derramaram sobre o nosso planeta através dessa doutrina. Então, é um prazer imenso que Deus nos abençoe nesta pequena jornada. Mauro, se nós olharmos para o céu numa noite estrelada, nós não vamos conseguir contar quantos sóis, quantos astros nós temos para ver, não há nem para contar. E dentre esses planetinhas que estão lá, fazendo parte das famílias dos astros, dos sóis que existem no universo, estamos nós, o planeta Terra. Mauro, a minha pergunta inicial é a seguinte, nós sabemos que estamos aqui para evoluir, para crescer. O Espírito tem por missão melhorar-se e progredir. A minha pergunta é a seguinte, os mundos também progridem? Progridem. Você disse bem, nós estamos aqui para crescer. Aliás, eu diria mais, eu diria que a razão da própria vida é exatamente o nosso desenvolvimento. Como filhos de Deus, Deus que nos criou lá atrás, espíritos simples e ignorantes, e Deus nos, as leis da vida, as leis da natureza, para que nós pudéssemos nos desenvolver. Como a jornada é longa, muitas coisas nós temos que aprender. E essa foi uma informação que também não é tão antiga assim. Porque lá atrás se pensou que a Terra fosse única e exclusiva no universo de Deus. E hoje nós sabemos que a Terra é um pequenino planeta de um pequeno Sol, de uma galáxia que não é das maiores do universo. O universo, na verdade, é algo inimaginável. São bilhões e bilhões de galáxias com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas de sóis, e bilhões e bilhões e bilhões de planetas, entre os quais se insera este que Deus nos deu por habitação. E os planetas, assim como os homens, como os espíritos, eles vão evoluindo, eles vão crescendo? Vão evoluindo. É um processo natural. Por que é um processo natural? Porque, como eu disse antes, Deus nos cria espíritos simples e ignorantes. Então, é curial, é lógico que um espírito simples e ignorante não tem como habitar um mundo desenvolvido ao máximo. Então, Deus, na sua sabedoria, cria mundos com diferentes condições para que a criatura, no seu processo de desenvolvimento, possa, paulatinamente, ir habitando cada mundo de acordo com a sua situação de progresso realizado. Quer dizer, então, que o progresso do mundo, de cada planeta, corresponde à evolução, ao progresso dos seus habitantes? Evidentemente. Nesse caso, desculpe-me fazer uma digressão. Do jeito que estamos vendo o planeta Terra hoje, ainda agraçando, solto o egoísmo, o preconceito, a falta de respeito em relação a uma mulher, as pessoas de cor, aos diferentes gêneros, eu chego à conclusão, sem estudar muito, de que o nosso planeta não é dos mais evoluídos. Não, não é. Não, não é. Os planetas são classificados pelos espíritos e eles afirmam antecipadamente, para que a gente não se perca, que essa classificação, ela não tem nada de absoluta. Por quê? Porque na passagem de um planeta, de uma classificação para outra classificação, existem muitas posições intermediárias. Então, o nosso planeta é tido, é falado, é ensinado pelos espíritos, que é um planeta habitado por espíritos em expiação e provas. Quer dizer, então, que eu tenho, eu acertei, então, em perguntar para você, em afirmar para você, que o nosso planeta ainda não é dos melhores, não, porque o homem ainda não é evoluído, ainda é primitivo. Mas, eu não entendi bem essa história aí. Existem gradações, há vários tipos de mundos de expiações e provas, alguns mais adiantados, outros menos adiantados, é isso? Exatamente, exatamente. Porque, aquilo que eu disse, o progresso da criatura humana, ele vai acontecendo, paulatinamente, devagarinho, ao longo dos milênios, podemos dizer assim. Então, os espíritos falam numa classificação, para a gente poder ter uma ideia inicial dessa realidade. Eles classificam em mundos primitivos, que certamente seriam mundos para as presenças, para as encarnações, vamos dizer assim, para as vidas daquelas criaturas recém-admitidas como espíritos. São os primeiros degraus do espírito? Primeiros degraus. É ali que eles vão morar? É aí que eles vão morar, nesses mundos chamados mundos primitivos. Então, são mundos onde o senso moral, praticamente, não existe. A criatura humana é quase que totalmente animalizada. E, evidentemente, que algumas criaturas, devagarinho, vão adquirindo condições diferenciadas. Por quê? Porque o que classifica o espírito? O espírito é um princípio que se desenvolveu, é um princípio inteligente que se desenvolveu. Chegou num determinado estágio que Deus entendeu que essa criatura poderia adquirir racionalidade. Então, o que classifica o espírito são dois requisitos. O pensamento contínuo, nunca mais, uma vez criado, quando o espírito deixa de pensar, nós pensamos sem parar, acordados ou dormindo, estamos pensando, e a racionalidade é o segundo requisito, ou seja, a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então, é um processo lento que vai acontecendo gradualmente. O que vai acontecendo gradualmente? Então, há de haver os mundos para as primeiras presenças do homem e há aqueles mundos onde o homem já teve algumas presenças no mundo primitivo e já pôde dar um passinho para frente. Mauro, esse assunto é de se entusiasmar mesmo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu quero que você continue onde você parou aí. Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Não saia daí. Voltamos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até um milhão de reais e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF e no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando o SEAC em todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar. Hoje estamos falando a respeito do planeta Terra. E o nosso convidado, Mauro Pompilho, um estudioso do assunto, está nos trazendo, assim, informações preciosas. Mauro, no bloco anterior, eu entendi que nós, homens, espíritos, somos como se fôssemos alunos. e começamos o nosso estudo, a nossa evolução, naquilo que você chamou de mundos primitivos. Mauro, o que eu tenho que fazer, que prova que eu tenho que passar, ou assumir, ou transpor, para passar para este mundo que estamos aqui, que você denominou de mundo de expiações e provas. Qual o requisito para vir para cá? O requisito seria o desenvolvimento de princípios morais. Porque no mundo primitivo, a criatura é totalmente animalizada. E, evidentemente, que ao longo da sua caminhada, algumas dessas criaturas vão desenvolvendo um pouco o senso moral. Matava o semelhante com facilidade, e, de repente, já sente um certo arrepio de fazer isso, uma certa timidez de fazer isso. Daqui a pouco, nem faz isso mais. Procura uma forma de efetivamente contornar situações. Ou seja, é um processo de desenvolvimento moral que vai acontecendo. Melhorou um pouquinho, ele já tem condição de vir para cá? Tem condições de reencarnar. As reencarnações vão permitindo isso. Melhorou um pouquinho, ele já tem condições de reencarnar no mundo de expiação e provas. Por que expiação? Porque, através das suas situações pretéritas, ele errou muito. E, para a justiça divina, não escapa a mínima falha nossa, nem a mínima coisa boa que a gente faz. quer dizer que expiações e provas, depois você vai dizer a diferença para a gente desses dois termos, significa dor. Então, o indivíduo que vem para cá, melhorou um pouquinho, mas ele precisa passar ainda pelo sofrimento, pela dor, para melhorar mais ainda? Exatamente. A dor, na verdade, ela redime. Ela redime. Se eu errei, eu preciso, de alguma forma, que me seja dito que aquilo não deva ser feito. Então, numa encarnação próxima, eu vou passar por uma situação que me prove isso. Quando eu retorno para a vida espiritual, então eu tenho essa consciência de que não devo ter mais aquele tipo de atitude. Então, a expiação, ela é um processo redencional. Quer dizer que, na base do reflexo condicionado do Peve Love, quando eu vou errar de novo, eu me lembro que eu sofri por causa daquela dor e agora eu começo a engatinhar para uma situação um pouco melhor, um pouco melhor. Mais moralizante? Mais moralizante. E outra coisa importante, o espírito que habita o mundo de expiação e provas, ele já atende, ele atende, ele não vai ser efetivamente ainda uma pessoa perfeitamente de acordo com essas regras, as boas regras da vida. Ele vai tropeçar ainda, porque o processo de aprendizagem é lento, o processo é demorado, ele vai tropeçar ainda, vai ter pequenas falhas, cada vez menores falhas, de tal sorte que lá para frente ele não fará falhas. Quer dizer que de tanto dar assim, vamos dizer, muro na ponta de faca, ele vai, bom, é melhor eu melhorar, é preferível eu me sacrificar um pouquinho para poder ter uma vida melhor. Mas Mauro, quer dizer que eu já estive no mundo primitivo? Sim, e eu também. Nós dois já estivemos no mundo primitivo, com certeza, passamos por lá, graças a Deus, fomos nos melhorando devagarinho, até que iniciamos um processo de reencarnação no mundo de expiação e provas. Quantas vezes teremos vivido no mundo primitivo? Muitíssimas vezes. É isso que é perguntar. Muitíssimas vezes. Quantas vezes estamos vivendo no mundo de expiação e provas? Muitíssimas vezes. Incontáveis vezes. Porque o processo, como eu disse, é lento e gradual. Lento e gradual. Deus não tem pressa. Deus é infinito. Muito bem. Mauro, esse termo expiação e prova. Eu vou dizer mais ou menos o que eu entendo, você confirma ou não? Prova é alguma coisa que eu me submeto, vamos dizer assim, conscientemente, voluntariamente. E expiação é guela abaixo? É isso ou não? É imposto uma determinada situação aflitiva na criatura para ela tomar consciência de que aquele tipo de coisa que ela fez foi errada. Essa é a expiação? Essa é a expiação. A prova... A prova é um teste. ou seja, eu estou consciente dessa... Isso. Já dei uns passinhos para frente e tal, tá? Mas será que eu já estou bom para dar mais um passo para frente? Então, a gente é testado. É a prova que se faz para passar de ano na escola. Quer dizer, então, que a prova, de uma certa forma, é solicitada por mim? Eu tomo consciência? Eu participo do processo? Às vezes, participa. Se você já está num grau razoavelmente evolutivo, você mesmo pede a prova. Tá? Você mesmo pede a prova. Não é esquisito, Mauro? Eu estou lá no plano espiritual e falo assim, olha, eu... Na vida passada, eu abusei muito, então, eu quero agora nascer com uma doença assim, ou então, com uma perna mais forte que a outra. Quero morrer de um jeito? Cabe aí aquela história que está em um dos livros do André Luiz dos dois aviadores, né? Aquilo foi um teste, foi uma aprovação, tá? Os dois participaram de guerras e jogaram muita gente morta no precipício, matavam jogando no precipício e eles já estavam trabalhando em casas, em pequenas cidades que existem no mundo espiritual e não conseguiam a promoção. Passavam os anos e eles não conseguiam a promoção para uma situação melhor. Aí quiseram saber o que estava acontecendo com eles. Foram com o superior, o superior levantou, a ficha dele, olha, em tal época vocês fizeram isso, 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 tá? Olha, você me encheu de orgulho agora porque o que você está falando consta do meu livro Sob a Luz que Liberta é, e é claro que eu me basei nas informações de André Luiz. Mauro, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e eu tenho um monte de perguntas para você ainda. Se eu puder responder, vamos falando. Então, não sei se hoje vai dar tempo de eu fazer todas elas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco eu já vou adiantando para vocês o que eu vou perguntar para ele. Eu quero saber uma coisa, ele falou que nós evoluímos e viemos para cá, que somos melhores, mas o mundo está com tanta dor, tantos ditadores, tantos preconceitos, tantas perseguições, tanta intolerância, será que a gente pode efetivamente dizer que nós já estamos um pouco melhores? Dá até a impressão que estamos regredindo e é isso que eu quero saber do Mauro no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já já. Música 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 Estamos de volta para o último bloco, olha só, a gente sempre diz que quando o entrevistado é bom quando ele traz assuntos interessantes, o tempo voa. Mauro, nós encerramos o bloco anterior e eu queria saber uma coisa, você disse que nós estamos aqui porque já evoluímos um pouco, já somos melhores, não somos ainda mais primitivos com homens das cavernas, mas Mauro, dá uma olhadinha por aí para você ver como tem gente ainda que desrespeita o semelhante, a natureza, está promovendo guerras só com o objetivo não mais de se defender, mas de conquista, nós melhoramos mesmo ou estamos piorando, Mauro? Podemos dizer que o planeta Terra como um todo, ele está evoluindo bastante devagar, mas o que qualifica o mundo de expiação e provas? É exatamente que uma grande parte da sua população já está em condições de promoção, já está melhor, lógico que não é toda a população, então, o que efetivamente qualifica a Terra como um planeta de expiação e provas em vias de promoção, em vias de promoção, é que uma grande quantidade dos seus habitantes já tem um desenvolvimento moral bastante bom, bem realizado. Richard Simonetti costumava dizer que alguns habitantes já estão vivendo no muro de regeneração, certo, porque eles internamente já são pessoas que não são mais egoístas, são amorosas, praticam a empatia, a generosidade, você concorda com esse pensamento? Exatamente, exatamente isso, e te digo mais, você já falou no mundo de regeneração, é a próxima promoção do nosso planeta, deixaremos de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de espíritos regenerados. mas isso é uma boa notícia. Mas lá no mundo regenerados ainda haverá o mal, no mundo regenerado não serão todas as criaturas absolutamente redimidas, não, ainda o mal estará presente, lógico que em muito menor escala do que está presente hoje no mundo de expiação e provas. Mauro, nós estamos chegando ao final do programa infelizmente, mas me diga uma coisa, assim, a grosso modo, porque eu vou querer que você volte ao programa para falar de outros mundos além de regeneração, mas qual a diferença básica? O primitivo, você falou que a coisa é feia lá, o pessoal completamente em desamor, egoísta, selvagem, e talvez como o homem das cavernas nosso aqui. agora, mundo de expiações e provas, aqui predomina ainda o egoísmo? Predomina o mal, predomina o mal. Mas você está falando que no de regeneração ainda tem o mal? Então qual a diferença básica? A diferença básica é que a maior quantidade dos habitantes serão redimidos, tá? Então, a pessoa que faz o erro, ela não encontra essa facilidade de fazer o erro que encontra no mundo de expiação e provas, tá? Porque aqui já tem bastante gente numa condição melhor, mas ainda prevalece o mal. O mal ainda domina, predomina. É admitido ainda. Ainda predomina, ele predomina. Lá, ele estará presente, mas o bem predominará. Lá, o mal é uma desonrosa exceção. É uma exceção, é uma exceção. Mauro, nós estamos, infelizmente, já nos restritores do nosso tempo aqui. Nós podemos dizer, então, que uma grande parcela da humanidade já está melhor. Eu quero que você volte aqui, a esse programa, eu quero que você me informe o que que vai acontecer com esse pessoal rebelde que já teve todas as oportunidades possíveis e não se melhora e não cai a ficha para ele se melhorar. Tá certo. Falaremos sobre isso, sim. Posso dizer para você, em princípio, que nós estamos em época de expurgo. O que é o expurgo? É a transferência desses espíritos que não melhoraram para mundos que estejam em pé de igualdade ao nosso planeta, porque o nosso vai dar uma melhorada. Então, eles não poderão estar mais no nosso novo mundo, porque esse novo mundo vai prevalecer o bem. Então, quanto menos criaturas de índole má, de índole maldosa, nesse mundo será a condição do mundo. Quer dizer que nós vamos passar por um por uma peneira. Uma peneira? Uma peneira. E muita gente... Estamos passando por uma peneira. Já estamos? Já estamos passando. Muita gente que desencarna, que morre, não vem para cá, de volta? Não reencarna mais no planeta Terra. E esse pessoal vai para lá para sempre? Ou eles têm chance? Não, não, não. São filhos de Deus. São filhos de Deus. Eles vão fazer aquilo que, de repente, nós que já estamos numa condição melhor, eu, você, a gente já passou por determinadas situações, eles vão passar por tudo isso. Quer dizer, o destino deles é o mesmo destino nosso. É a evolução, o crescimento. Quer dizer que essa história de inferno, eterno, aí é... Balela. Balela. Mauro, quero agradecer a você, a sua presença. a sua fala é muito fácil de ser entendida. Nós temos aí telespectadores muitos de várias religiões e eles gostam de ouvir esse tipo de informação que tem um misto de ciência e filosofia e a sua fala é muito fácil de ser assimilada. Eu agradeço a sua presença e nosso microfone e câmeras para suas despedidas. Agradeço muito o convite que você me fez para vir aqui conversarmos um pouco a respeito desse assunto tão importante e sempre atual, né? Sempre atual. Você está convidado para retornar conosco e venha preparado aí que nós temos muitas perguntas tantas quantas são as gradações dos mundos e dos planetas. É só marcar a data. Muito obrigado, Mauro. Obrigado. E a você muito obrigado pela sua companhia. O programa Despertar está sempre aqui tentando trazer novos convidados e sempre um assunto do seu interesse para o interesse tanto intelectual como espiritual para que a gente possa ir aprendendo aprendendo e devagarzinho melhorar um pouco. Muito obrigado e até a próxima semana. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri